O melhor chocolate quente para você tomar agora no inverno aqui em Portugal do Mercadona custando apenas 1,80 euro Para preparar é bem simples, precisa apenas de leite, você pode preparar tanto no micro-ondas como também no fogão Hoje eu vou preparar aqui junto com vocês no fogão, coloquei aqui 150 ml de leite, porém você pode colocar a quantidade a mais se você quiser E eu gosto de preparar no fogão gente, para mim é mais prático Coloquei para ferver o leite, em seguida vou colocar 2 colheres de sopa Lembrando que o manual vem passo a passo informando a quantidade que você vai utilizar Então para 150 ml é 2 colheres de sopa Porém gente, eu coloquei 3 colheres depois que eu dissolvi essas duas, eu acrescentei mais uma porque eu gosto do chocolate quente bem cremoso mesmo Então eu dissolvi, depois que ele estava todo dissolvido, eu coloquei no fogo, dei uma mexida E assim que ele começa a soltar, é muito rápido, ele já está pronto E olha essa consistência gente, eu gosto assim nesse ponto, eu não sei se vocês já provaram, se vocês gostam assim Depois que ele já fica no ponto exato que eu gosto, coloco na xícara e já está pronto para ser saboreado Olha para isso gente, é uma delícia, simples de fazer Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Se você gosta de vídeos como esse conteúdo, já me segue para mais E comenta aqui se vocês já provaram esse chocolate quente do Mercadona aqui nos comentários Beijos!